Oê DJ Juan, tá brabo demais, é moleque? É o brabo, é o brabo, é o Juan de Murebeca É o foco, despejo, despejo É o predador, porra O brabo, o brabo lançou um hit, tá gerando nas favelas Explodiu a mais de bala, é o Juan de Murebeca Com um vulcão pegando fogo e as bichinhas tão por tudo Sarrando na minha quarenta, na minha beca, no ferro Já se envolveu sabendo que o patrocínio é forte Eu cheiro pó na bunda dela e ela acordando os malocos De quatro na minha frente, com a cara de tarada Colocou dedinho na boca e me pediu topar na lava Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Então vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro, tu mete a lingueta Chupa gostoso a sua novinha parte da luia Antes de eu empurrar, antes de eu empurrar Eu vou chupar, chupa, 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 chupa Calma, respira Pela chamaó, vela chamaó, vela chamaóvenha Eu fecho, eu fecho pano O brabo, brabo lançou um hit, tá gerando nas favelas Explodiu a mais de bala, é o Juan de Murimbega Como um vulcão pegando fogo e as bichinhas tão por todo Sarrando na minha quarenta, na minha beca, no verão Já se envolveu sabendo que o patrocínio é forte Eu cheiro pó na bunda dela e ela acordando os malocos De quatro na minha frente com a cara de tarada Colocou dedinho na boca e me pediu topar na água Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar eu vou chupar sua bocetinha Antes de eu empurrar eu vou chupar sua bocetinha Então vem chupando minha bocetinha Pula depois do outro, toma계 um DVD Chupa gostoso a sua novinha, vá Antes de eu empurrar eu vou chupar, 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 chupar Relaxa, relaxa, relaxa novinha Dentro do outro, toma 계 um DVD Eu fecho o pano pelo lado depois do seu novinho Que eu não me entendi Barulho, barulho nessa pele é meu cachorro